Ainda que turma a maior parte do tempo, o seu pequeno agora é capaz de piscar E os cílios e sobrancelhas estão formados também Você tá com o cilhinho de mamãe e de papai neném? Tá grandinho já 21 semanas, 21 semanas hoje, gente A pele do seu bebê está enrugada, tem uma cor vermelho-rosada, mas ainda translúcida A medula óssea do bebê está produzindo células do sangue, um trabalho feito anteriormente apenas pelo fígado e pelo baço Deixa eu ver o tamanho que ele tá O tamanho Uma torta de frutas De um filhotinho, amor Nenenzinhos, bom dia neném, bom dia nenenzinho Bom dia Então, meu neném hoje está com 21 semanas E hoje ele me presenteou com várias espinhas no queixo Ó Dá pra ver? O que você acha disso, amor? Lindo? Você tá me achando linda assim? Linda igual que eu ia Linda com as espinhas assim Dá um beijo nas espinhas Obrigada Então, vocês já foram ver o vídeo do Eu Nunca? Meu idilão Ele mentiu um monte Entendeu? Ele não falou um monte de coisa A gente discutiu No meu da... Do vídeo Né, Leandro? Como é? Ah, pronto Ah, pronto Ei, eu nem queria Tocar no assunto Mas falaram que hoje é dia Dia de chapa Yes, baby That's it Yeah Lori conhece todas as minhas canções Que serão lançadas Dia 28 agora Do EP E vamos ver se ela ainda lembra Devido a gravidez Ela tem tido Amnésia E eu vou puxar algumas canções E dar uma pausa Pra ver se ela continua a cantar Tá bom, mãe? Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Se molha, se molha, estraga Se estraga, compra outra De novo Caramba, deu branco em mim agora Tá pronto Putz Meu Deus Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outro abraço Você tá nananando, mas o coração reclama Nananando nada Eu sei que ele pegou seu celular E me bloqueou Por isso eu tô ligando agora Desse número restrito A casa já caiu Ele já descobriu Mas eu tô com saudade O que custa você vir aqui E matar Minha vontade Só mais uma vez Só mais uma noite Pra ele comigo Só hoje Só hoje Ela é misericordia A gravidez melhorou Ah, pronto Eu não sou forte não Eu não sou Quem é forte É a alça dessa blusa aqui Tá segurando o meu peito Isso aqui que é forte Entendeu? Eu não sei como ela tá conseguindo não Dá conta Prontinho, minha gente Treino de hoje Concluído com sucesso Eu tô treinando bem levinho, tá? 20 minutos 25 minutos Não fiz aeróbico hoje Que eu tenho que trabalhar Tenho que gravar alguns conteúdos Tenho reunião agora Meio dia E aí só vim aqui pra Consciência Falar Não foi treinar, né, minha filha Aí eu vim Só fiz um treininho de braço Rapide Que isso é bom É se movimentar Não ficar parada Minha chuva Hoje seria O dia do chá revelação Amorios Quer dizer, a outra data, né Que a gente mudou de novo Só que Olha a chuva que tá aqui Salvador Tá surreal Enfim Na data certa Que Deus quiser Vai dar certo E eu aviso pra vocês, tá? Então não vai ser surpresa Não vai ser Uou Chá revelação do nada Vocês vão saber Tá certo? Já estou organizando tudo Inclusive hoje a reunião É sobre isso Ok? Aguardo Na onda da madeira O bicho vai pegar Chegando pra trás Chegando pra trás Chegando pra trás É assim que se faz O mamãe Que se é a lavada Chegando pra Vuma hora Vuma hora É assim que se faz 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 Agora que a galera Dez deu preparada Se segura aqui Na vimadeirada Se segura aqui Lá vem madeira Hoje é dia 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 de tomar Uma escola bem geladinha Hoje é dia Hoje é dia Aí Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia Ela quer de qualquer jeito Nem quer saber aonde estamos Eu tento cujo e disfarçar Mas ela fica provocando Quando ela quer uma coisa Não há nada Quem tira isso dela Só tem uma solução Eu tenho que dar pra ela Aí mãe Aí mãe Toma madeira Toma madeira Toma madeira Toma madeira Toma madeira Você quer Você quer O importante é A toalha ficar bem na região lombar Pra você chegar na extensão máxima Vai Soltou o ar Isso Vamos lá Solta o ar Relaxa o bumbum Isso A toalha vai fazer o papel da minha mão Entendeu Então A toalha vai fazer o papel da minha mão Obrigado.